O convidado de hoje é um atorzaço, um ator versátil, super talentoso e de uma sensibilidade única. E sobretudo sabe de máscara teatral como ninguém. Nos conhecemos durante a gravação da novela Novo Mundo, ele me ajudou pra caramba pra montar o meu personagem, Pantaleão. Ele é um ator que já interpretou vários caráteres no teatro, na TV, e está dando vida ao Salvatore Tomatini, do seriado DPA, Detetives do Prédio Azul. Temos a honra de receber Sávio Mó. Bom dia, Sávio, como está? Bom dia, Simone. Estou bem, e tu? E eu, beníssimo. Melho. Agora, estou te recebendo, estou batendo um papo contigo. E eu estou muito feliz de estar participando aqui do seu programa no Quest Itália. Acho uma iniciativa maravilhosa o canal. Muito bom, está de parabéns. Obrigado, Sávio, realmente. E sobretudo eu devo te agradecer pelo fato de interpretar um personagem tão bacana, tão primoroso como é que é o Tomatini. Vem cá, como é que é interpretar um italiano na ficção? É, é muito interessante. Principalmente porque o Tomatini junta a minha história em vários vieses da minha vida. Primeiro, porque eu tenho ascendência italiana, tenho bisavós italianos. Tanto meu bisavô quanto minha bisavó vieram para o Brasil, se conheceram aqui, casaram. Mas eu, a minha avó, filha deles, perdeu os pais muito cedo e eu acabei não tendo uma tradição familiar italiana passada para mim, pela família. Porque minha avó perdeu eles muito cedo. Então, ela própria também perdeu um pouco essa tradição que se passa por família. Mas o Tomatini acaba sendo um grande presente para mim, porque ele junta um pouco dessa minha história, dessa minha ascendência e aí me faz me aproximar da Itália. Eu passei a estudar a língua italiana. Sério? Sério. Fiz uma parceria com o Instituto Italiano de Cultura aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu estou oferecendo trabalhos, oficinas, participação para crianças dentro de um programa culinário do Instituto. Ah, dentro do consulado, então? Lá dentro dos locais do Instituto? É, dentro do prédio do consulado, onde funciona o Instituto Italiano. E eu estou oferecendo, inclusive, pelo Instituto Italiano, uma oficina chamada Bambini Sulisquermo, crianças pela tela, para fazer uma forma online. E estou estudando um autor italiano, Gianni Rodari. Ah, lindo! É lindo, escreve histórias maravilhosas, você deve conhecê-lo. Eu não o conhecia e é fantástico e a oficina é muito interessante e ele trabalha estímulos para se organizar fantasias, escrever histórias, criar frases. Olha, é uma maravilha. Então, o Tomatini é um presente maravilhoso. Eu gosto muito. A gente está no ar agora com uma temporada, que é a 13ª temporada do DPA, onde o Tomatini ganhou uma cantina, a cantina da Tomatini. É impressionante isso. O teu personagem ganhou um espaço sempre maior, porque, realmente, você merece. Isso porque você deu, realmente, o diferencial para o personagem. Ah, eu te agradeço. São seus olhos, são seus olhos. E essa questão também das tuas raízes de redescobrir. E isso eu acho muito bacana, através de um trabalho, realmente. E a aprendizagem da língua, como é que está sendo, sabe? Está sendo bem interessante, porque aqui no Brasil a gente vê várias... Já teve várias telenovelas, por exemplo, italianas. Muita gente tem contato com a cultura italiana através da telenovela, por exemplo. Porque muita gente que não tem acesso à cultura italiana, seja por qualquer fonte que seja. E a gente tem uma falsa impressão do italiano através da ficção, muitas vezes. Então, estudar a língua é tão legal, porque você vai entendendo que a língua tem uma estrutura parecida, porque são línguas latinas, que vêm do latim, você vê coisas parecidas. Tem palavras que são iguais, tem palavras que são totalmente diferentes. Então, o que os professores chamam de palavra falsa mica. Falsa mica. Parece que é uma coisa, mas é outra. E a gente vai desenvolvendo, quando a gente acaba já pensando uma frase, no italiano seria assim. Então, você vai pensando, você vai expandindo as possibilidades, aí você vai acabando conhecendo cultura. O livro te traz possibilidades da cultura italiana, músicas, artistas, jogadores de futebol. O futebol chega mais, é mais popular. Com certeza. E quando você viaja para a Itália, eu acho muito importante já conhecer a língua, porque você tem acesso a lugares e situações que, de outra forma, você não teria. Quando, por exemplo, você já foi para lá? Eu fui para a Itália. Fiz uma viagem, já também estimulado pelo Tomatini, muito estimulado por esse personagem, por essa aproximação que fez na minha vida. Agora, eu não sabia muito bem. A língua. Até você, eu te pedi auxílio, né? Você me deu umas aulas iniciais para a gente poder ir para a Itália e ajudaram. Para não morrer de fome. É, para não morrer de fome. Senão, eu ia ficar... Mas, assim, de fome a gente não morre. O ator faz a fome e pede e faz a mímica e a gente se conversa, se comunica. Mas teve uma coisa interessante. Quando eu ia na galeria Uffizi, por exemplo... Lá em Florença. Lá em Florença. Lá em Florença, que é a coisa mais linda do mundo, né? Que visita, que coisa que fica na memória, quanta cultura, quanta história. É uma maravilha. Maravilha. Aí você vai lendo. Você tem lá as plaquinhas sobre as obras, né? Seja quadro, seja escultura. Tem lá as plaquinhas, um pouco da história. Aí tinha inglês e italiano. E eu preferia ler o italiano. Para tentar fazer, mesmo que eu não conhecesse muito, eu ia fazendo, escutando o que eu estava lendo na cabeça. E você lendo assim, no geral, muita coisa eu entendia, mesmo sem conhecer a palavra inicialmente. E aí você vai se aproximando, você vai entendendo. É mais próximo do português, né? Então, é bem interessante isso. Com certeza. Você visitou Florença? Florença, fala que você gostou, por favor. Eu gostei muito de Florença. Ah, obrigado. Gostei muito. E você me deu dicas de restaurantes. Tem histórias engraçadas aí para contar sobre. Mas a gente passou dez dias na Itália. Eu, minha mulher e o meu filho, né? Eu, a Marina e o Miguel. E a gente optou por conhecer melhor as cidades que a gente optou. Porque dez dias você não vai conhecer a Itália inteira. Não vai ter jeito. Então, a gente chegou em Roma. Ficou em Roma quatro dias. Depois fomos para Florença de trem. Conhecemos Florença durante quatro dias. Voltamos para Roma, demos mais uma passeada e voltamos para o Brasil. Estamos mais um dia e meio, assim, em Roma. E lá em Florença foi tudo muito lindo. Aí subimos, visitamos o domo. Subimos no domo. Lá na cúpula, lá no alto. Fomos, lá na cúpula. É a coisa mais linda. Tem fotos da cidade toda lá de cima. Fiz uma panorâmica linda. A cidade é belíssima, não é, Simon? Eu conheço bastante bem. Um lugar que você ficou marcado na tua cabeça, no teu coração. Foi aquele domo. Da catedral, é. A catedral maravilhosa. E aquela cúpula lá em cima também. Eu já tinha assistido uma sériezinha em DVD do Caravaggio. que falava sobre o domo lá também. A arquitetura para se construir aquilo, que se demorou para conseguir. A família Medici, com todas as suas articulações políticas e os seus interesses políticos, mas também investindo em arte. Aí você vê que a história é muito rica. E é bom ver a gente essa diferença, porque a gente, no Brasil, não tem uma cultura de valorização da nossa história. E quanto isso é importante. Então, eu vejo a Itália com um carinho tão grande por guardar a história, por fazer disso um ponto de atração, um ponto de informação para a humanidade, para todos nós. Eu acho isso belíssimo. E tem mais é que se continuar, perseverar com essa possibilidade de a gente conhecer a nossa história. Porque, quando a gente conhece a história, a gente evita cair em erros também. E estamos aí agora até podendo ver isso claramente. Não, claro. O exercício da memória é fundamental. Você acertou realmente. Você disse uma coisa muito importante. O exercício da memória é fundamental. E essa viagem que você fez, você botou na bagagem. Você trouxe para cá uma sensação, emoções que depois te ajudaram também, como você diz, a dar vida a esse Salvatore Tomatini com mais intensidade, com mais força? Com certeza. Você deu vida ao Tomatini? Você deu vida ao Tomatini, mas o Tomatini, o que ele te deu em troca? Ele me deu tudo isso, Simon. Me deu minha aproximação com a Itália. E eu acho que isso não tem preço. Eu fico visualizando a possibilidade de eu voltar à Itália. Quero voltar, quero conhecer outros lugares. Quero conhecer Milão, quero conhecer Veneza. Quero conhecer o sul de onde veio a minha família, que veio da província de Cossenza. Cossenza. Então, quero conhecer aquilo tudo lá, quero conhecer a Sicília, quero conhecer muito bem a Itália. Quem sabe eu ainda não vou morar na Itália. É, com certeza. Acho que vai ser um... Como você diz, o Tomatini veio como um jogo del destino na tua vida, o jogo do destino, realmente. Sim, bela imagem. E é exatamente isso. O que eu acho bacana é que a personagem é um cozinheiro de mão cheia. Não, ele não dá pra caramba. Tanto é que acabaram abrindo uma cantina específica dedicada ao Tomatini no DPA. Sim, o personagem é o Tomatini. O espaço da cantina é dentro do prédio. Então, ela pertence à Leocádia, à síndica. Então, a gente se torna sócio. Mas, logo no primeiro episódio, a gente tem uma rixa que ela quer chamar a cantina de Leocádia. Eu falo, mas não tem nada a ver. É, pra gente vai fazer comida italiana. Se vota cantina, Tomatini, todo mundo já sabe que a especialidade é italiana. Aí tem toda uma discussão e tal. E aí, no final do concurso, do episódio, que tem um concurso pra ver quem é que faz o melhor macarrão de berinjela, todo mundo com medo de votar no Tomatini. Tomatini, aí fica, dá um empate. Aí fala, tudo bem. Fica o empate e entra a sua receita no cardápio, mas o nome da cantina vai ser Tomatini. Aí ela, de acordo. Aí a gente sela a nossa sociedade. E aí estamos aí. Eu sei que lá na Itália, você curtiu uma receita em particular, uma sobremesa. Exatamente. Exatamente. E isso teve muito a ver com o meu filho, Miguel. O Miguel, em todo lugar que a gente parou pra comer, fosse almoço, fosse jantar, ele falava assim, tem tiramisu, podia ser até um lanche. Às vezes, onde tinha tiramisu, ele pedia. Então, a gente experimentou diversos tiramissus lá da Itália, que é uma receita tipicamente italiana, né? Você sabe disso. Exatamente. E aí teve só um momento, assim, a gente já tinha voltado pra Roma, já tinha estado em Roma, já tinha ido pra Florença, tinha voltado pra Roma, já eram nossos últimos momentos em Roma. A gente, numa ruazinha, uma via vizinha, assim, à Praça Navona, né? Vitinha, a Piazza Navona, do lado do Consulado Brasileiro, ali tem uma ruazinha que vai indo, um pouquinho mais, assim, à esquerda, tem um lugarzinho, uma portinha, Simone, uma portinha. Você não dá nada pelo lugar. Aí está escrito assim, melhor tiramisu do mundo. Aí a gente foi comer... E o melhor é tiramisu do mundo. Do mundo. E realmente foi o melhor que a gente comeu na Itália. E eles fazem umas variações. A gente comeu um tiramisu com pistache. Que maravilha! Maravilha, Simone! Sensacional! Eu sei que você agora, você aproveitou disso e você está preparado o tiramisu em casa. Não é verdade? É, é vero, é vero. É vero, e eu sei. E a gente teve o prazer de receber do Sávio um vídeo enquanto ele prepara essa receita maravilhosa do tiramisu. Então tá, roda a BT! Minha prima volta, hein? Primeira vez que eu faço essa receita. Vamos ver se vai ficar boa. Acho que vai pra vocês do Quest Itália. Aqui, eu estou até usando o avental que eu ganhei do Instituto Italiano de Cultura. A bandana que eu ganhei de presente. Estou usando pra fazer um presente pra vocês, velho. Quest Itália. É Instituto Italiano. Quest Itália. Itália. É tudo em casa. É tudo Itália. É tudo de casa. Aí, Simon, dá uma olhada aqui, ó. Aqui, estou mostrando pra vocês os ingredientes que eu vou usar. Olha aí, tem os ovos que a gente vai separar, começar com eles, separando clara da gema. Aí, tem o açúcar aqui, ó. Que aí, já dividi. São quatro colheres de sopa de açúcar, metade e metade. Aqui, é o creme X que, na verdade, eu estou usando. vou usar no lugar do mascarpone, que é um formato muito gostoso italiano, mas que é difícil de achar no Brasil. É caro aqui e também... Ah, Maria, não está pra peixe. Vamos falar a verdade. Então, vai de creme X mesmo. E aqui, ó, estou usando a minha cola e o biscoito de champanhe. E vamos lá. Passo a passo pra fazer essa receita maravilhosa que é um doce tipicamente italiano. Um tiramisu. Ei, mamma mia! Agora, em banho-maria, nós vamos usar metade do açúcar, aquele que eu já tinha separado, na clara. E começa a misturar e deixa no banho-maria até esse açúcar dissolver. Já está bem dissolvido, olha aí que legal. E vamos pra próxima parte, que é colocar na bateria. as gemas, onde a gente vai botar o açúcar, aquela outra metade que eu já tinha reservado. A gente vai misturar com a batedeira também. Já demos uma boa misturada, agora vamos colocar o creme-x, que seria o mascarpone. Mas vamos abrasileirar esta sobremesa italiana. Vai bem, né? Agora é continuar batendo até ficar bem cremoso. Vamos lá. Agora vou misturar o merengue, que é aquele primeiro creme que a gente fez, que é o merengue. E vou continuar misturando mais agora na mão, com a colher. Combinado? Estamos chegando agora já na parte de montagem do doce. Fiz um café forte pra gente arrasar. Então já está prontinho aqui, vamos lá. Olha, aqui, olha. O ideal é que o biscoito não fique todo molhado. e vou botar a parte que molhou pra cima. E vamos montando o doce, ó. Eu lavei a mão, tá, gente? Daqui a pouco eu volto já com tudo montado. O que é muito legal aqui agora que eu acabei de fazer a segunda montagem, né? A segunda parte. Vou fazer também agora a segunda parte do creme até cobrir esse biscoito. Mas esqueci de falar uma coisa. Esse café aqui, esse café que é bom você fazer forte porque fica mais gostoso, você também pode misturar um pouco de rum ou de conhaque se quiser. Mas também pode não botar nada alcoólico, fazer só o café. Mas pode, tá bem? Vamos lá, terminando essa etapa. prontinho. Prontinho. e tá pronto pra saborear. Mamma mia. Aguenta que eu volto. Agora, vamos botar o cacau com pó em cima. Bem, eu sugiro, se alguém não tiver o cacau com pó em casa, bota um chocolate em cima. Se você quer, ó, que maravilha. Pra vocês, do Cuesto Itália. tchau. Aí, Simon, é o bis. A hora da verdade, olha lá. Pra vocês. Vai bem, né? Perfeito. Agora, quem fez essa receita? O Sávio ou o Tomatini? Isso, Simon. Vamos fazer uma mistura. Porque, assim, o Tomatini é Salvatore Tomatini. Eu sou o Sávio Moll. Então, foi o Sávio Tomatini. Perfeito. Bom, eu acho Sávio, para fechar com chave de ouro esse episódio de hoje. Acho que nada melhor do que você realmente preparando essa delícia de sobremesa italiana. Realmente ótimo. Muito obrigado, Sávio, realmente. Muito obrigado pela participação, por ter contado tudo isso. E agora, gente, um abraço a todos. Não se esqueçam de curtir esse programa, esse episódio. Se inscrever, que é importantíssimo para a gente, por favor, se vocês gostaram, eu sei que vocês gostaram, se inscrevam no canal e curtam, curtam, curtam. Então, gente, arrivederci a tutti. Arrivederci, Sávio. Arrivederci, Simone. Baccia a tutti. E arrivederci a tutti. A quelli belli e a quelli brutti. A quelli brutti. A quelli brutti. A quelli brutti. Obrigado.